Eu aposto que a Luísa vai ajudar. Olá? Oi de casa. Talvez uma voz familiar. Luísa! Abre! Sou eu, a Helena! Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Julian, calma. Quem é? Um amigo. Para trás. Pai. Caramba, Julian. Deixa a gente entrar. Não. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que está acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Venham, por aqui. Você não é do vilarejo? Não. Sou o Ita. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir! Bom, se a Helena confia em você, também confio. Entre, Ita. Espere aqui. Eu vou ver os outros. Por aqui. Entre, o pessoal está esperando. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente estava se virando bem sozinho. Vem aí, Ita. Sente-se. Sobraram só vocês? Do vilarejo todo? Só a gente? Só a gente? Não sobrou ninguém? Um incapaz, imprestável, uma vaca chorosa. E você? Traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada? E acha que vai ficar tudo bem? Não está nada bem? Os infelizes lá fora foram destroçados. E amanhã... Amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana! Já chega! Essa casa protege a minha família, as gerações. Nós, bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja! Alguém pode me explicar que porra está acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota à vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então, vieram mais... Espera aí, Luísa. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não, ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É, é, é... É isso. Ele foi buscar ajuda. Vamos rezar. Por ele e por nós. Boa ideia. Vamos. 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 Amamos sua glória, Mãe Miranda. Agora, o chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. A reza? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Está falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. Espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. O que ele está fazendo? O que foi, Leonardo? Você está bem? Pai! Helena, vá para trás! Não, me solta! Olha! Largo! Tomei rápido! Versobirdia! Pessoa, não está aqui. Estão distingue! Ei. Ei! 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 Não só fai. Solta ele! Helena! Eu disse não! Ai, meu Deus! Desculpa, pai! Ei, ei! Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Helena, Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Está tudo desmoronando! Não! Não dava para salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixe em paz! Não! Vamos sair daqui. Juntos! Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que ir! Eu tenho que ir! Não! O fogo está se alastrando rápido! O que você está pensando? Para trás. A gente pode sair com isso aqui. A gente pode sair com isso aqui. Ethan! Ethan! Ethan, está bem? Estou bem. Me deixa dar ré. O fogo! Não dá tempo! Não dá tempo! Segura! Rápido! Vamos! Calma. E tenta não inalar a fumaça. Eu sei. Obrigada, Ethan. Você é gentil. Espero que sua família esteja bem. Eu também. Quando você sair daqui, talvez as conheça. Vem! Vai dar certo! Ali! Essa é a nossa saída! Graças a Deus! Mas e aí? O vilarejo ainda está cheio de monstros! Não dá pra lutar contra eles! São muitos! Ei! Aí, não fala assim. A gente acha um lugar seguro pra você até eu achar minha filha. Aquele castelo deve ser seguro. Não. Naquele lugar só tem sangue e morte. E eu não quero ficar só enquanto você. Pai? Helena, não! Não é mais ele! Não mais! Helena! Ele disse meu nome! Pai! Espera! Não é seguro! Fica aqui! Vem! Me dá a mão! Vem! 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 Por que todo mundo está morrendo? Isso... Isso... Isso já é demais! Não dá pra entender. esse lugar ficou maluco por que está acontecendo essa merda de novo caralho o 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